Que história é essa de ficar em casa, na quarentena, faxinando, cozinhando, lavando roupa? Me conta aí que eu também tô confuso aqui. Bora conversar sobre nossas histórias. Topa? É simples. É só você entrar no www.givenget.com.br e fazer uma doação pro Fundo Marlene Collet, que apoia técnicos e artistas das artes cênicas, profissionais de circo, teatro, dança, ópera, que estão passando por muita dificuldade por conta da interrupção dos espetáculos. Então bora apoiar essa causa solidária. É um sorteio. Quanto mais você doar, mais chance você tem de ganhar. E o vencedor ou vencedora vai ter um encontro virtual comigo de 30 minutos. Vai ser uma espécie de história essa, Conchá, mas só eu e você. Ah, você pode convidar três amigos se você quiser também pra esse encontro. Fechou? Então vamos lá. Tô te esperando.